Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Hoje eu acordei meio sei lá querendo te ver Vou dar um jeito Hoje tô afim de conversar Troca segredos Hoje eu preciso te ligar Nem que seja pra passar o tempo A cada dia, a cada noite estou apaixonado Parece até o fim do mundo quando eu não te vejo Já não sei mais o que eu faço, você é o meu destino Tudo que eu mais peço a Deus é ter você comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Comigo, comigo Hoje eu queria tanto te ver Nem que fosse só por um minuto Pelo seu sorriso Só hoje Só hoje Hoje eu queria tanto te ver Vem se largar de besteira e vem aqui ficar com mim Só hoje Só hoje A cada dia, a cada noite estou apaixonado Parece até o fim do mundo quando eu não te vejo Já não sei mais o que eu faço, você é o meu destino Tudo que eu não te vejo Tudo que eu mais peço a Deus é ter você comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Hoje eu queria tanto te ver Nem que fosse só por um minuto Nem que fosse só por um minuto Vem se largar de besteira e vem aqui ficar com mim Só hoje Só hoje Hoje eu queria tanto te ver Vem se largar de besteira e vem aqui ficar com mim Só hoje Só hoje Hoje eu Só hoje Hoje eu Tchau.